Ele ama o Jardim Peri, porque é o lugar onde ele passou toda a infância dele, nos campinhos, nas quadras de escola, na rua, jogando bola. É por isso que ele tem esse amor pelo Jardim Peri, porque foi ali que veio a vontade dele de ser um jogador de futebol. Jardim Peri Jardim Peri Jardim Peri Jardim Peri Oi mãe, olha isso. Ai que lindo. Posso sair do Peri, Jardim Peri, só que ele nunca vai sair de mim, não só por causa da tatuagem, sim do pensamento e do coração, que é um lugar onde eu nasci, cresci e amo. Jardim Peri Jardim Peri Jardim Peri Jardim Peri